Tcharam Oi gente Vocês viram o vídeo lá no meu canal Mostrando toda a minha coleção de tênises E aí Lá eu prometi que a gente ia trazer os tênises aqui Os tênises Por que tênises? Plural, de tênis é tênis Aí Aurelia Sozinho Claro Nossa buguei agora Bem pesado Por isso que é tênises Vem comigo que você passa de ano Que porra Eu não sei o que é pior Você falar tênises Ou você falar vem comigo que você passa de ano Nossa me arrepiei de vergonha Ele soltou um vídeo no canal dele lá no canal canalha Mostrando a coleção de tênis que ele tem É uma coleção muito louca E aí a gente vai hoje Eu né Vou tentar adivinhar o preço dos tênises Eu prometi lá Então a gente vai fazer aqui Quem ainda não assistiu o vídeo lá Vai aqui na descrição Primeiro link Assiste lá primeiro Pra depois assistir esse aqui E vamos começar Tem 10 tênises Aí E você vai ter que adivinhar os preços Igual a gente fez com bebida Igual eu fiz com maquiagem Escolhe o primeiro Pode ser o de poodle rosa De poodle rosa Você usaria? Não Nossa Ficou puto Gente não faço ideia quanto custa isso Ah aliás é verdade A gente vai ter que falar sobre isso Porque eu vou falar o valor em dólar tá Eu não vou converter Porque faz mais de um ano que eu comprei Vamos em dólar Na época foi mais barato entendeu Você vai olhar Vai querer ver com o preço de hoje Calma não é assim Vai ter que ser tipo o exato valor ou aproximado Eu vou te dar 3 alternativas e você vai Ah ótimo Entendeu? Igual a gente fez Eu vou te ajudar 3 chances na verdade Ah 3 chances Você vai ter 3 chances Você vai falar mais Menos Aí você dá o tiro final Tá bom É dólar não comprei aqui Comprei lá fora Uma coleção é difícil de achar É raro coisa de colecionador 300 dólares Menos 250 Menos 200 dólares? 220 dólares Mano É bom é legal É incrível Mas é bonito Tá então é sorteio ou não? Não Esse deve ser mais caro porque ele liga a luzinha né Eu fui pesquisar e falam que é do tubarão isso aqui Mas é a rabinha do tubarão Azinha sei lá Azinha Barabatana 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 280 dólares Mais 320 dólares Menos 300 Acertei Vai Um ponto pra mim Um ponto pra você Escolhe outro Isso aqui deve ser mais caro ainda né Por causa do tamanho e da quantidade de material usado Nossa mais bonito Digo pra você que é bem parecido com maquiagem Não dá pra ter medida pelo tamanho Lembra que eu tentei ter medida por tamanho Eu me fudei É você vê que esse tênis ai não é nada de mais né Que? Respeita Tcharam Nossa no pé é mais feio né Parece um power hander Esqueceu o resto da roupa Parece uma bota de quando você quebra o pé Bota de ortopédica né Parece mesmo Tá esse ai deve ser 230 dólares Um chapéu mano que é isso Combina mais com chapéu Menos 190 Menos 160 135 É mais barato que o do tubarão É muito mais barato Mas é muito mais feio Ah mas é porque assim ó Vamos pensar olhando essa coleção Ele não tem nada de mais Não tem uma asa Não tem uma asa Olhar empreendedor Patrocinado por Loutes Compre agora o seu sapato E veja o olhar de uma empreendedora Isso mesmo Vamos arrumar www.load.com.br Instagram Isso aqui ó Querendo ou não é uma matéria tipo Normal Uma matéria prima normal Igual que é o outro tênis O formato é diferente Mas os outros tem belúcia Tem asa Tem uma forma ó Isso aqui você tem que comprar Por que que eles fizeram várias com asinha ó? Você tem que comprar uma forma Pra fazer só isso aqui ó Só pra fazer asa É Então enfim Olha aí Adidas é adidas né amores Mas ok Se converte não se diverte O que você me deu? Nossa essa frase também é ruim Essa ai também Falou da frase que eu falei Mas essa ai também não da Você quer pegar um em real? Pra ter uma Não Qual que é o que você comprou aqui? Um em real é esse ai O que eu comprei aqui Ninguém usa essas coisas A pessoa não tem coragem de usar na rua Em reais Em reais Mil Calma peraí Você falou o que? 800 eu falei Menos 700 730 Ah amor Esses 30 ai foi o frete É 700 Desculpa Eu ganhei amor Admite Tô louco mas por 30 reais ai fica muito fácil 700 amor Perdeu Anotou quantos eu já acertei? Já acertei Um Aliás você deve estar assistindo esse vídeo estranhando Porque ta escrito namorada Adivinhando o preço das coisas A gente já ia fazer isso aqui Porque mano Você que vai pesquisar no youtube Você não pesquisa esposa Você vai pesquisar namorada Você vai pesquisar tag de casal De namoro É sempre tipo namorado fazendo não sei o que Namorada fazendo nananã Entendeu? O youtube é clickbait A gente também usa o clickbait A partir de agora todos os vídeos vai estar Namorada, namorado O que que é clickbait? Você sabe o que que é clickbait? Deixa aqui nos comentários É Visconde sabugosa Sitio do picapá amarelo Usou esse aqui É bonito esse aqui Esse é mais usável Vai bonitão 150 dólares 150 150 90 dólares Nessa de 30 Eu já teria que aceitar de novo Porque é 60 Não é rei então Caraca achei muito barato o vídeo É Não da na parte inteira Não tem medidas os valores dessas É porque a questão é que você comprou de várias pessoas diferentes Então mas o que acontece Tipo ele que você comprou no Mercado Livre não foi? Não no Ebay Tá ele comprou no Ebay Quer dizer o que? Que tem várias pessoas que compraram e só quiser vender e quiser vender Então é de galera vendendo Tipo é o quanto o cara colocou o preço entendeu? Mas eu percebo Mas eu percebo que o pessoal da gringa é malandro Eles colocam um valor muito parecido Sempre tem um ou outro que coloca um real a menos pra tentar vender sabe? Ou tira o frete Na época que eu comprei eu pesquisei vários Tava tudo nessa média de valor mesmo Aí quando você acha um muito mais barato você até desconfia De vez em quando você acha um mais barato que vem sem caixa ou sei lá Aí você fica meio assim você fala Mano isso não vai chegar Esse eu gosto Nossa eu acho o do pano ainda mais legal Quanto que foi o rosinha mesmo? 219 Esse aqui foi 230 então Menos 190 Menos 150 160 100 e quanto? 160 Nossa mano Agora estou pensando tipo Toda vez que a gente viaja vai Ponto acertou Eee Ae Vou deixar acertado Aquele lá Tem jeito de ser caro Vixi Agora a internet vai parar hein meu Toda coleção tem um maior item É esse? Esse é muito de vídeo achar 300 300 380 Pensa numa bolsa Não tem a bolsa mais top Ela não é muito mais cara que as outras? 500 600 Mano vai tomar no seu c** Sem desconto nos faquinhos Você não usa todo dia Sabe porque é caro? Porque ele vira 2 3 2 2 3 2 3 4 Por que eu não mostrei detalhe no outro? Olha o velcro Puxa o velcro aqui ó Aqui também tem? Não aqui não Pá Você vem aqui abrir Tchananã Tchananã Não tem osso Esse é o sem osso Esse aqui foi 150 dólares Menos 90 Mais 120 130 130 130 130 150 140 160 150 Paredo 30 100 100 100 Outra merda 130 Não 90 Mais 120 Não tem? Viu como não tem medida os valores? Agora se aqui de foguinho tem um chinelo Mano serve em mim Vai ser o que? Valor que você falar você leva Ah eu pago? Isso 10 dólares Vai quanto foi? 50 Mais Ô merda parou de gravar Mas enfim estamos acertando desse aqui Estou chutando desse aqui Falei 130 125 Ele aceitou 5 dólares Tem um de urso Chinelo de urso Eu quero comprar esse É o mesmo ursinho do tênis ali Só que num chinelo Imagina Daí é da hora Vou te dar um Não, obrigada Então não é da hora Se você não usa não é da hora Não gosta O último Esse é bonito Nossa isso é estilo né? Cada pé de um jeito ó Um é vermelho e o outro é azul Você é daltônico? Aliás Teve uma galera que tava falando no meu vídeo lá Que isso aqui é amarelo Isso é verde Amarelo e verde é muito próximo Não é verde Cadê um amarelo meu? Não, aquele lá é verde Os dois são iguais Olha aqui Muda o tecido só Aqui é plástico Mas é que o verde e o amarelo é muito parecido com a neon Muito parecido Tipo isso aqui é amarelo Aqui ó amarelo Aqui ó chupa rapaziada Olha lá ó Tá vendo? É verde Esse aqui Deve ter sido caro 260 Menos Mais 240 230 Acertei Que tem os 10 de né? Não dá pra aceitar Tem cadarço no calcanhar Nossa que da hora Ah esse é legal hein? Vou pros Estados Unidos assim Quando eu for tirar o visto Vou emprestar pra todo mundo Quer tirar o visto? Leva esse tênis Na hora você sai com o visto Vai pra Disney Sabe que é um do Mickey? Não sei se é falso mas eu vi na internet Põe uma foto aí É o Mickey aqui em cima Só que o Mickey tá meio estranho Quantos eu acertei então vida? Você de 10 Acertou 3 Nossa o negócio mais instável da vida Tá fazer isso? Não Não fazer na escola? Não De fazer campeonato Gente ele entra nos restaurantes tá? E faz isso Eu rodo o prato Ela fica agoniada E as vezes o restaurant chique tá? Vou pegar um prato ali pra mostrar Não Vou mostrar Não vai Cancerem esse vídeo de beijo Se inscreve aqui no canal Vamos bater Quantos mil likes? Eu não posso olhar Aqui ó Eu rodo até o prato ó Porque as vezes fica muito rápido É amor É por favor Roda o prato Não, não, não Meu coração tá acelerado Você viu? Eu rodo tudo Então roda eu Ai a cabeça Eu bati O que que foi que eu bati? Ah cara o dente Bati onde mesmo? Não sei Não senti Aqui ó Tá babado aqui 200 mil likes é a meta Tá? Se inscreve aqui Vamos chegar em 2 milhões Pelo amor de Deus Obrigada Segue a gente lá no Instagram Arroba tatá Arroba cocila É que eu não entendi o que era pra eu falar Não, calma Deixa nos comentários Dicas, ideias Pra gente gravar os próximos Próximos vídeos É nóis Beijos E vou fazer um leilão Tchau Que leilão? Sei lá Vou pegar um tênis desse leiló Cala a boca